Em saudação fraternal, Emanuel, Psicografia de Chico Xavier. Meus amigos, que o Mestre nos ampare os corações. Viajores de muitas homagens, irmãos de muitas empresas, não nos percamos uns dos outros, procurando alimentar mais intensivamente nossos antigos ideais de trabalho e renovação. Não houve desde que o veículo de carne assume a importância de valioso e insubstituível instrumento de nossa alma, na aquisição da experiência que constituirá a provisão do celeiro de nossa vida eterna. Ontem, nos comprometíamos em comum com os poderes superiores que nos governam os destinos, hipotecando nossa boa vontade e empenhando os nossos sentimentos, na abençoada iniciativa da sementeira terrestre. Essa lavoura do Espírito, contudo, reclama de nós outros atividade cada vez mais viva na extensão do bem. Compreendemos que tudo vim desrealizando ao alcance de nossas possibilidades na direção dos símbolos. Entretanto, o tempo urge e quanto mais puder desedificar, certamente mais segurança improvisareis em favor de nós mesmos, no grande futuro. A encarnação da alma no planeta, que nos serve de multimilenária escola, considerada no infinito do tempo, é semelhante ao voo de pássaro que se afasta momentaneamente do ninho, em busca de alimentação do abrigo a que se recolhe, na fronde do arvoredo. Nossa consciência, quando na construção organogênica da carne, é simplesmente a ave da eternidade, em ausência rápida do asilo sublime em que residimos na vida superior. Resgatemos nossas dívidas do passado, valorizando o presente, o levantamento do porvir. As dificuldades e os obstáculos são cinzéis preciosos nas mãos do eterno escultor, que nos deseja incorporar à glória divina da eterna beleza. Saudando-vos, pois, como sempre, nessa abençoada noite de fraternidade, coração e esperança, pedimos ao Senhor nos conserve unidos e felizes na tarefa que nos cabe cumprir hoje e sempre. Assim seja.